Tô rapaziada, uma dose de juízo, teste o gol de levo Faz bebê só drink, puro e verdadeiro Tularizando esse rio, acostando velho, tá no barulho, tá no barulho, tá no sabendo Já se envolve sabendo que é questão de tempo, se o menor tá só pelo momento Do que essa mina faz, fica parada e cai, acabando com o pará Acabando, subindo, soltando a boca, pega safada na cama Já se envolve sabendo, até perdi o tom, pra descrever O meu corpo, subindo, eu mais chamo ela Descendo, subindo, soltando a boca, pega safada na cama Já se envolve sabendo, até perdi o tom, pra descrever